Oi gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper E hoje a gente vai brincar um pouquinho Eu estava pensando no que eu ia gravar para vídeo de sexta E eu realmente gostei daquele dia que eu gravei o jogo lá do Pick One Kick One com vídeo E eu descobri aqui algumas brincadeiras para testar se você é um K-Popper novato versus veterano Onde eles colocam vários grupos e você tem que saber qual é que está passando Então eu vou tentar fazer aqui junto com vocês Com K-Popper, com grupos masculinos, eu ainda sou mais por dentro Mas se vier muito girl group eu estou assim lascada Porque assim, eu conheço vários Mas sabe quando você tem aquela dificuldade de separar? Principalmente aqueles que eu não acompanho Então eu espero realmente não passar muita vergonha aqui Já peço perdão aos fandoms se eu não conseguir identificar algum Antes de mais nada, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações Para poder acompanhar sempre aqui as atualizações do canal Deixe seu like, ok? E vem comigo para o vídeo então O vídeo que eu estou pegando é do canal Sun Kill E eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Descubra seu nível de K-Popper Ah, tá, tem esse nome Twice No West Com participação do Seven Team I.O.I. Exo De vez em quando dá uns rosa e o nome foge, gente Mas é Exo É, Tiara After School BTS BTS Prissy Aliás, né? Minhas filhas Hippie Pledson Maldito É, Big Bang Cara Cara Tá parecendo cara Acho que é cara É, cara Sister Cara Cara de novo Então lá não era cara Agora fiquei em dúvida Mas essa aí é cara Momoland Momoland É, Mizei É, Mizei É, Facts Aliás, Saudades, né? C.M. É, Big Bang de novo Eu acho que ele tá repetindo Então lá era cara É, nem sei quem é Super Junior Que irmão sexy Não faço ideia Nunca vi essas pessoas na minha vida É, 211 com Big Bang Dreamcatcher Eu acho que é BabyVox Mas eu não tenho certeza Esses grupos da primeira geração Eu confundo bastante Não, BabyVox são três Ou é BabyVox Ah, eu não sei Ou é BabyVox Ou é CS Não CS não Eu conheço Mas não tô lembrando o nome agora Gente, desculpa B2B É a Taeyeon Do Girl Generation B2B B.A.P B.A.P N.C.T. 127 127 127 127 127 T.VXQ Aliás, amo essa música Your Generation Double S Double S 501 S.S.501 Blackpink Broward Girls Sem roscar no inglês E releve Também nunca ouvi falar Do Super Junior Nunca ouvi falar Vocês conhecem ou não? Só que não Oi do Re BTS O problema é que eles estão repetindo Muitos grupos Né? É legal quando varia One on one Aliás, Daniel te ama Boa! Junior! Sua rainha aqui É Wire Wire X-I-G Até que eles estão pôndo uns grupos femininos que eu conheço Blood Seven Red Velvet É H-O-T É U-Kiss U-Kiss não Infinity Sabe quando você pensa em um e vem o nome de outro? Infinity Meus Príncipes Seventin H-U-N-A Com participação do E-L1 do B2B Troublemaker com o reação do Beast e H-U-N-A Troublemaker 21 Tio Pien Cadê a Bianca aqui? É o grupo teammate dela Beast que hoje em dia atualmente, se você não sabe, é Highlight Nicole, Beast Shiny E acabou Eu gosto desses tipos de brincadeira, mas é que como eu falei, eu realmente, eu realmente prefiro quando eles misturam mais, porque eu acho que repetiram muitos grupos né, então acabou ficando meio maçante você ficar respondendo os mesmos grupos né, a surpresa é mais legal. Eu vou gravar outros, eu vou gravar outros mais pra frente, eu espero realmente que eu ache vídeos que me surpreendam e eu vou ver o resultado depois na descrição né, porque eu tô na televisão então não tem como eu ver agora, mas eu vou deixar aqui no... aqui embaixo o que eu respondi e o que era, pra vocês poderem comparar o que eu vou deixar aqui na minha descrição, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e sigam sempre aqui no canal com a gente, até a próxima!